O governo brasileiro e a Agência das Nações Unidas para Refugiados assinaram um documento de cooperação que vai tornar mais eficiente a concessão de vistos para pessoas afetadas pelos conflitos na Síria. A parceria define procedimentos para identificação de refugiados e para concessão de vistos especiais. Essas atividades serão implementadas inicialmente nos consulados brasileiros no Líbano, na Turquia e na Jordânia e os resultados serão avaliados em março de 2016. Caso a avaliação seja positiva, a política pode ser estendida para outras representações diplomáticas. De Brasília, Rafael Gasparotto.